Fala, bando de chorões! Tamo de volta com o EFootball 2025. No vídeo de hoje, bora continuar nossa saga, nossa aventura rumo à primeira divisão. E agora, nesse caminho que estamos aqui, não cair para a terceira divisão. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, bora dar sequência, né, a cinco vitórias consecutivas que tivemos ali no último vídeo. A gente tá vindo de bons resultados, inclusive seis vitórias, eu acredito, já tem aqui, né? E, então, vamos continuar aqui na mesma pegada, no mesmo esquema, tentando melhorar, aumentar ainda mais a nossa pontuação. Ok, ó? Tamo na luta aí, pra chegar nos 720 mil inscritos aqui no canal. Então, por favor, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Dá aquela força, dá aquela ajuda pra nós aí, se inscrevendo aqui no canal também, né? Deixa o seu like nesse comecinho de vídeo aí, vamos chegar nos mil likes, cada um agora. Tá assistindo agora aí, deixar o gostei, o like, não custa nada, vai ajudar demais, mano. Ajuda e muito aqui o nosso trabalho, tá bom? Olha, o time segue a mesma pegada do vídeo anterior, não vamos mexer em nada. Aliás, como tá a sua aventura agora aí no eFootball? Mobile, tá sofrendo muito no mobile, no online? Eles não mexer em nada, né? Eles vão mexer só depois, parece, né? Olha, comenta aí como tá a sua aventura no mobile, no PlayStation, no Xbox, no PC. Como tá o seu time? Tá jogando bem? Quais foram as mudanças que vocês aí fizeram no time de vocês? E também o que vocês estão achando aqui do nosso time na raça? Vale reforçar que estamos jogando a versão de Xbox, onde tem a nossa conta purinha. Na raça, desde o dia do lançamento lá do eFootball 2022, tá bom? Olha, vamos nessa procurar o nosso primeiro adversário de hoje. Lembre-se de me seguir no Instagram, que é arrobaafgameplays e vamos nessa. Antes de continuar esse vídeo aqui, eu quero compartilhar com vocês a Meta TV. Com mais de 500 canais, inúmeros filmes e séries pra você estar assistindo e também acompanhar os principais jogos de futebol que você quiser. Por exemplo, você consegue assistir a todos os jogos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores da América e também os amistosos da nossa seleção e de outras seleções. Então eu vou estar deixando o link fixado aqui embaixo nos comentários com o nosso código pra você estar ganhando 7 dias de acesso gratuito pra testar e conhecer melhor aí a Meta TV, que está disponível pra TVs e também celulares. Então baixem no link fixado aqui embaixo nos comentários e ajude aqui o nosso canal. Fechou? Mas é lógico que eles não querem que nossa sequência positiva continue, né? É óbvio, óbvio, né? Mandou um cara aí que terminou top 300 do rank. Vamos dar uma olhada aí. Tá aí o time dele. Um time massa, uma seleção, um time bem perfeitinho. Tá? Vamos usar a marcação individual naquela coisa estraçada ali. Só que essa aqui é outra versão, mas é chato também, tá? Bom, vamos lá, mano. Vamos aí pro nosso próximo jogo. Vamos lá. Espera aí, tem, mano. Bom, o cara vai ser top alto do rank. Ele é top alto do rank, né? Então vai ser um drama à parte, né? Não tá aí na moral, mas... Vamos ver. Vamos ver. Ah, pesado demais, mano. Muito pesado, muito pesado. Ah, meu Deus, mano. Sei que você é top alto, mas sem carência. Vamos jogar bola na moralzinha. Quem é de goleada ganha, mano. Mas não precisa ter atenção desse jeito, irmão. Não precisa, cara. Vamos jogar bola. Sem carência, vai. Droga. Olha esse triângulo, mano. Meu Deus, mano. Pra passar mesmo? Passou, então... Passou, já era. É isso. Tudo bem, jogo. Tudo bem, jogo. Tava na cara que ia sair o gol. Dois. Ah, ela tem que fazer, não, mano. Não tem... Ai, tirou ainda. Meu ad... Meu Deus do céu, né, velho? Pra explicar, porque é top 300 do rank. Grave. Pra quê, né? O jogo... Uma partida... Pra quê gol, né? Pra quê, velho? Pra quê? Meu Deus, cara. Pra quê, né? O gol é um detalhe que, tipo... Ah... Pra parar a gente vencer, mas... É um detalhe inútil, né, cara? Vamos ser honestos aí, né? Pegou. Pegou. Tudo bem. Tá certo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. 600 do rank, né? Fazer o quê? Vamos lá. Faz amor com o jogo loucamente, né? Vai pegar as duas mesmo. Isso, que... Porra, já é difícil jogar assim, né? É difícil. Pegou. Trave. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tô de boa, mano. Tô de boa. 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 Vai ganhar pro mérito mesmo. Tô de boa. Tô de boaça. Tô de boaça. Vai ganhar pro mérito. A bola foi na cara do bicho, velho. Gol! Defesaça! Que defesa, mano. Não ia pro gol, não, acho. Tá fora! Cara, a gente vai perdendo a bola. Tá bom, é. Não tinha como roubar, né, o jogo agora. Finalmente, né? Não tinha como roubar mais, né? Chegou uma hora que a própria programação tá como, ó. Maluca. Chega de roubar, né? Saiu ali, ó. Puxou ali errado. Puxou errado. Puxou errado. O próprio jogador puxou pra frente, tá ligado? Aí fica livre no kick-off, mano. Deixa o replay dessa porcaria aí. Deixa o replay, deixa o replay. Consegue? Não consegue. Valeu, Torres. Obrigado, hein. Meu Deus, cara. Tá difícil mesmo, mano. Cara, eu com o time do Playstation, eu ia amassar esse maluco, velho. De verdade, mano. Mas ia amassar, mano. Amassar com o time do Play. Faz aí, vai. Aí, jogou muito! Olha, a pele jogou. Ai, meu Deus do céu, velho. Essa partida foi um resumo do que realmente é o E-Football, mano. Essa partida foi um resumo, cara. Um resumo do que é o E-Football, tá? Que partida nojente, desprazer. Nossa, total, mano. É um desprazer total de jogar, mano. Trave. Beleza. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Trave. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. A gente queria fazer um gol contra, irmão, moralmente aí, né? Porque, pelo amor de Deus, tudo bem. Jogou muito. Essa partida é o resumo do que é o E-Football, tá? Essa partida é o resumo. O gol que ele faz com o Mbappé, o meu zagueiro, ele puxa pra frente sozinho, sem eu mandar. Quer ver, ó? Vamos lá ver aquele lixo daquele gol. Vamos lá. É o suco. É o que é o E-Football mesmo. É o E-Football. Três graves, tá? Tá, a cebolzinha que ele tentou fazer ali. Tá, outro lance aí. O gol lixo dele. Tudo bem, tudo bem. Não vou ver essa porcaria, não. Cadê? Eu quero ver muito gol. Porque o meu zagueiro sozinho, ele corre pra frente. Eu tô em dúvida se foi o destruidor ou se foi o defensor criativo. Eu tô muito na dúvida. Talvez tenha sido alguma trave, né? É, trave, pra variar, né? Teve um monte. Teve três, né? Jogo lixo. Nossa. Essa partida é o que? É o E-Football, tá? Se não é isso, é um milhão de gols, tá? Cadê? A defesa, né, mano? Se fosse o time do play-set, tinha amassado esse maluco, mano. Tinha amassado. O time do PC, do mobile. Ai, eu tinha amassado, amassado. O time jogou bem, mano. O time foi a parte dele, mano. Tá ligado? O time fez o que dá pra fazer no seu alcance, mano. Só que... O jogo nos roubou, né, mano? Trave também, né? Mais uma trave. Deve ser esse trave também. Cadê o gol lixo lá que ele fez com o Mbappé? Foi depois do nosso gol, acho, né? Aí a gente faz o nosso gol, né? Trabalhando a bola, ó. Um, dois, lixo de play um. Agora vamos ver o gol lixo dele, ó. Algum jogador puxa, ó. Quem é que puxa? Alguém sobe loucamente ali. Ah, o Givardiol. O Givardiol sai do Mbappé, mano. Ele vai ver em outro do ângulo. O Givardiol sobe ali. Ó, ó, viu? O Givardiol sobe pra ir tentar o Berga. O Givardiol nem tava nele. E eu não chamei o Givardiol, mano. Eu achei que o Givardiol ia ficar preso no Mbappé, mano. É sobre. Essa daí, ó. Foi o último lance, ó. Ó, o Torres pega a bola. Corre um pouco ainda. Eu tentei chutar de primeira, mas... Check salvou, é isso. É o que é o E-Football, né? Aí tem outra trave também pra variar. O que é o E-Football é essa parte daí. Essa parte daí ficou claro o que é o E-Football, tá? É isso aí. É isso aí. Nem sempre o melhor e o bem vence, né? Parabéns pro adversário aí. Não tem nada a ver com isso, moleque, tá? O próprio, fã do próprio jogo, tá? Ou o adversário, não tem nada a ver com isso. Usou o fator Mbappé. E... É isso. Bora! Vamos lá, mano. Esperar pra esse jogo aqui ser de boa, né? Lá o fake, Vini. Cara, eu acho que eu vou usar... Os lateras... Pra marcar, velho. Ó, na esquerda. Ele deixou lá o fake, né? Então lá o fake vai ficar marcado. Cafu. Cuidada do som. E o Vini. Tô na responsa dos dois ali, velho. Cara, eu vou deixar defensivo aqui. Vou testar um pouco defensivo aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vambora. Isso é louco, mano. Jogo anterior é desanimador, né? Aquele velho banho de água fria. Vambora. O time jogou bem, mano. O time tentou mesmo. O time tentou mesmo. A todo custo e... Acabou não. Isso é louco. O adversário fez o papel dele só. Espera aí o mano aí jogar. Nossa senhora. Tomou. Voltei já com três zagueiros. Parece, mano. Voltei já com três zagueiros. Você viu ali o rebote, mano? Nossa, por cima. Valeu, 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 Naná. Nossa, joguei para o lado ainda. Ronaldo. Fazendo uma jogadinha para o lado, mas... Será que foi ali? Mandei um chute rasteiro mesmo. 1 a 0. O Cristiano Ronaldo abriu o placar. Vamos, time. Belo passo o Guardiola. O Guardiola um pouco mais solto. Tanto ele como o Arnold parece melhor. Valeu, Guti. Tentei mesmo com o Lau, mano. O Ronaldo estava um pouco longe ainda. Seu Cruze não ia pegar, não. Caramba, pegou o goleirão, mano. E eu só esperando ali o que ia acontecer, mano. Pela defesa. Um triângulo, claro, né? Porque a defesa não tem nada para fazer, né, cara? A defesa se compõe de um jeito podre, mano. Vamos! O Olimpídeo de Marsella domina o encontro, tanto na posição como no marcador. Com um gol, a pau... Vamos! Cristiano Ronaldo 2 a 0, mano. Vamos! Parabéns, time, parabéns! Ai, que bosta! Ó, pegou ali lixo, 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 lixo. Quase Cristiano Ronaldo! Buscar o terceiro gol agora. Ronaldo na trave! Passamos, batemos a cota já, né? Quatro trave, né? Trave, claro. O belo chute do Ronaldo, hein? Tomamos. Boa! Ah, no rebotinho. Gol lindo! Dois golaços, né, meu amigo? Dois golaços! Marcada, meu amigo. Já era, velho. Vai virar o jogo, mano. Caramba, o jogo vai deixar mesmo ele virar. Mas ele não merece jogo, ele não merece, cara. Ele não merece jogo. Não, mas era pro Naná, jogo. Jogo, era pro Naná, jogo. Era pro Naná, era pro Naná. Eu não entendi. Ah, velho. E com isso, o que estávamos esperando. É que nunca se les pude dar por perdidos, hein? Han conseguido remontar e conservam as opções. Agora, ojo, hein? Têm que seguir peleando. Ah, mano, o Tadiano tá cantando muito, cara. Eu não consigo pegar um triângulo dele, mano. Todos cantam, todos cantam, mano. Todos cantam. Todos os, Tadiano. Olha esse jogo, mano. Perdemos, acabou. Perdemos. Derrota feia, mano. Derrota feia, mano. Feia. Derrota feia, mano. Feia. Feia, feia. Inacreditável, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável. Inacreditável, cara. Um gol dado. Inacreditável. A gente perde um outro jogo jogando melhor, mano. Inacreditável. 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 Vergonha. Vergonha total. Vergonha total. Uma vergonha total, mano. Total, total. Eu não tinha tirado o Denilson, não? Achei. Achei que tinha tirado o Denilson do time. Uma vergonha total, mano. Se tirar depois esse Denilson daqui, velho. Uma vergonha, cara. Meu Deus, mano. Vamos lá. Marcar o Neymar, já acabou o jogo pra ele. Marcar o Neymar aqui. Uma vergonha, uma vergonha gigante, cara. Gigante. Não tem tamanha vergonha, mano. Vou usar defensivo novamente aqui, mano. Apesar que o ofensivo... Não, deixa assim mesmo. Ofensivo aqui, vamos lá. Vamos lá, mano. Ah, mano. Tá louco. Primeiro jogo a gente lutou, lutou, lutou. E o segundo jogo a gente entregou. A gente entrega o segundo jogo e luta, luta, luta pelo primeiro. E o resumo da história, perdemos dois. Meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. É desanimador, né? Não, Arnold. Caramba, mano. Caixa, velho. Vamos! Pé no chão. Mas pé no chão mesmo, porque a gente vai jogar melhor e mesmo assim vai perder, talvez. Vamos lá. Bruno Fernandes. Olha o Neymar livre de novo, ah, mano. Ah, daí fica difícil, mano. Aí o time é assim, ó. Fica difícil jogar, mano. Aí fica impossível. Impossível de jogar. Bom, esse mala mexe o goleiro. A gente já sabe disso. É da mãe. Bom, eu sabia que esse mala mexe o goleiro e mexe toda hora, ali. Vamos! Venislau. Valeu, Capu. Ah, que coffee, mano. Não acredito, mano. Ah, que nojo, cara. Que nojo. Que nojo. Ceboso, velho. Hum, Cristiano. Se fizesse, acabava, hein, mano. Eu acho. Com a cara aqui, vai. O mestre ativou o modo Deus, mano. Cê é louco. O mestre do povo ativa. O meu não. O meu não joga nada, meu. O mestre ativou por cima e o conseguiu. O mestre ativou muito bem o passe e o conseguiu controlar o balão. Não! Acabou. Ah, nojento. Jogou pro lado ali, né, pra tirar do goleiro. Foi muito inteligente ali, mano. Eu não esperava com essa, não, cara. E tá difícil demais, mano. Quem pega a mão... Ih, rapaz. Já era. Exódia, exódia. Exódia. Caramba, velho. É, mano. É isso aí, ó. O jogo é isso aí. É isso aí. O Mbappé, mestre, tá demais também. Jogando muito mestre dele. Jogou muito difícil, mano. Será que é bom, tá? É, Lau. Valeu, Lau. Dá pra ter feito, hein, Denis, Lau. Dava pra ter feito, mano. Dava pra ter feito. Gocou, mano. É, realmente, ele vai ganhar um jogo, mano. Ganhou o jogo. Parabéns, mano. Parabéns, parabéns. É isso, mano. É isso, é isso, é isso. Tudo bem. Valeu, 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 valeu. Vamos! Sem choro! Não pega. Tudo bem. Tira daí. Forçando muito pro cara, mano. Na cara de pau, mano. Tem nem vergonha, mano, de forçar. Tem nem vergonha de forçar, né, jogo? Tem nem vergonha, né? Tá bem que ele deu o gol pra nós no final, ali, mano. Amado. Tá amado. Melhor, vou voltar a jogar no contra-ataque aqui, tá? O triângulo tá me incomodando muito. E... Tamo levando muito gol lixo. A gente tá... Pô! Beleza. Eu vou marcar o Neymar, ali, só. É... Vamos marcar o Ney. E aí, o que eu faço? Eu vou deixar o Costa jogando como zagueiro, mesmo. Vamos ver. Bora! Prendei. É, vamos lá. Vamos lá, manos. Vambora. Vamos lá. Ah. Bora. Difícil, mano. Deixa esse adessado, esse jogo. Ele é isso mesmo. Não tem como fugir disso. E vamos lá. Uou! Guardiola! Pega um pouquinho no chão, hein? Porque é que ele vai destrozar. Vamos, Cristiano Ronaldo. Quase quebrando o analógico aqui. Cristiano Ronaldo. Um a zero pra nós, mano. Ah, vamos. Pique de Marsella afianta a sua ventaja controlando o balão sobre o terreno de jogo. Mbappé! Um Deus! Ah, todos os gols do vídeo praticamente foi dele, mano. Todos os gols do vídeo foi dele, mano. Impressionante, né, cara? Gol do Deus aí. Supremo. Gol do Denislau! Denislau! Quase, mano. Mano, Denislau! É colocado, ia? Meu Deus! Do céu, cara! É impressionante! Cara, isso não existe, mano. Isso não existe, mano. Cara, isso não... É lost time? É o quê, mano? Não existe isso, cara. Isso não existe, mano. Uh, Denislau! Ah, mano! Ele tá salvando, cara. A foto tá louco. Pedindo os dois ali, mano. Ah, acabou. Criando o passado. Acabou. Valeu, Torres! Meu Deus do céu. Eu achei que ia sair o gol, com certeza, agora. Meu Deus do céu! Ia pro pé do Mbappé, vocês viram, mano? Vamos, Torres! Vamo, Torres! Caramba! Vamo! Caramba, que é isso? Caramba! Valeu, Dona Aruma! Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Caramba, vai dar mesmo gol pra ele, Júlio? Achei que era na raspa. Trabalhar pelo gol! Olha o Mbappé, mano. Mó do Deus, ativado o estilo superior, mano. Vai com o especial estourado. A barrinha estourada o especial já, mano. Olha isso. Ia pro gol mesmo, hein? Ia pro gol. Isso aí é pro gol. Consegue, Ronald. Boa! 99 de finalização, né, Ronald? Tem que fazer o mínimo. Ganhar o boleto. Lembra o Mar Vermelho abriu pro Mbappé passar ali? Foi? Vocês viram aquilo? O Mar Vermelho abriu, mano. Não, velho. O boneco tá ali na sua frente, mano. Por que você não acertou o passe, truta? Consegue? Chave Simons! Arregou! Arregou! Que esse Mbappé vai pro quintos, né? Lá, bem lá. Que nojo! Que... Sofrimento! Sofrimento! Vambora! Vamo aí pro nosso próximo jogo. O Naná viu com o Lombriga. É ruim? Ó, a gente com três zagueiros foi bem melhor, eu achei, mano. Ainda mais ele com mate ali, né? Tá. Teniu isso aqui de... De muito veloz, cara. Usar o Cafu pra marcar a coisa horrorosa aqui. Vamo lá. É, a gente precisa vencer esse jogo pra não ficar tão no prejuízo. Só que me parece ser um adversário bom até. Aliás, né? Não existe mais pessoas ruins, né? Futebol, né? Vamo aí pro nosso próximo confronto. No esquema. Vamo lá. Eu não mirei, mano. Eu não mirei. Dentro da área. Vamo. Dentro da área. De boa. Tipo, de boa, de boa, de boa. Nossa, tá muito fácil, cara. Tá muito fácil, tá muito fácil. Tá muito fácil, tá na minha área. Nossa, a área. Tranquilo. Qualquer um entra dali e faz o que quiser. Ó, o Pires. Tá passinho. Cara, qualquer um passeia na grande área ali. Qualquer um. Qualquer lixo. Qualquer verme passeia ali, mano. Não dá pra sair jogando. Tá bom. Ah, não vou fazer mais isso não, jogo. Desculpa, tá? Não faço mais, não. Esco, chuta. Rebota. Grave. Boa. Ainda bem que ele quis brincar. Ainda bem que ele quis brincar, mano. E a área tá de boa. É louco, mano. O Vini tá absurdo, mano. Essa versão POTW, então, ela que apelou na Master, mano. Tomou. A área é livre, mano. Qualquer um vem aqui e faz o que quiser. E não sei o que fazer, mano. Não sei o que fazer. A defesa está sempre em perigo de ver se superar o que faz esse tipo. A defesa está sempre em perigo de ver se superar o que faz esse tipo. Espero que... É o tipo de situação que devem capitalizar. Se lança ao ataque. Trata de colá-la entre a defesa. Boa, Lau. É isso. Deixa esse goleiro lixo no chão, Lau. Vamos! A segunda metade. Interessante balão. Um lance muito digno. De quem fazem que ver futebol. Merezca a pena. Dudo muito, muito, que pudesse ter sacado algo de proveito, hein. Havia demasiados jogadores a seu alrededor. Consegue, Ronaldo. Vamos! Valeu, Arnold. Mudei a formação, tá? Com dois ali. Dois na meiuca ali. Vambora. Valeu, Arnold. É igual a formação do meu pai, parecida. Tipo, tá dois ali no meio campo. Porque senão, mano, ela tá de ângulo até as horas ali, pra aquele Vinícius Júnior. E marcação e surpresão nele também. Olha o Belly. Ai, que ódio. Que ódio, que ódio. Os caras conseguem, né, mano? Você consegue passar livremente assim? Meu Deus! Tá bom! Vai! Pra deixar ele fazer o gol, a gente pode continuar jogando. Caramba, andando aí pra respirar. Ah, tem alguma coisa ativada aqui que eu não sei o que é. Vai, Torres! Caramba! Esse gol do merda! Vai pro chão sempre! Duas vezes já! Torres! Esse corte! Ele é cheio de cortar pra dentro, chutar, mano. É uma boa tática. Eu não faço muito isso, mas é uma boa tática. Faz Torres! Acabou! Já era! O bem venceu! Olha só que vagabundagem, véi! Eu tive que mudar a formação. Acabou dando certo. Uma formação parecida com a do Mobile. Dois no meio campo, um MLG, um volante. Aí os dois mais abertos aqui, um MLG e um mate, né? E marcação, supressão na vagabundagem de centro-avante. Tava demais, mano. Tava demais. Tava algo surreal. Tava muito difícil jogar contra três atacantes também ali. Tipo, dois SA e um SA. Dois CA e um SA, né? Tá bem difícil marcar isso também. E cara, os adversários estão muito difíceis. Tanto no vídeo anterior, como nesse vídeo também tá sendo, mano. Pessoal, vale reforçar que o Spec Open aqui do canal sempre é um oferecimento da Loja dos Gifts. Por lá você encontra gift card de Playstation, Xbox, PC, Mobile, Android e iOS. E comprando pelo link aqui do canal, você vai estar ajudando demais aqui o nosso trampo, tá? Eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês. Se você for recarregar sua conta aí no Playstation, no Xbox, no PC, no Mobile, por favor, compre na Loja dos Gifts. Inúmeras formas de pagamento, tá bom? E o principal é mais pra ajudar aqui o nosso trampo, tá? Você comprando por lá. E também, cara, outra coisa. Lá vende outros serviços de gift card também. E você também pode comprar pra presentear aí outras pessoas. Vai ter aí a campanha do final de semana, que parece que vai ser VR, né? Tio Han e Xabi Alonso, né? Ambos com algumas habilidades a mais, tal. Pra ver certinho. E aí, essa é a deixa pra você estar comprando gift card lá na nossa loja, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Fechou? Olha, seguinte. Vamos de POTW? Vamos lá. Campanha horrível de POTW, né? Há muito tempo não vem cartinhas boas de POTW. E essa aqui foi uma das piores seleções, né? E aí, é bom que a gente consiga ir ali farmar jogadores pra trocar depois, né? Alguma coisa. Em dezembro parece que vai vir aí troca de jogadores, Pelo que o pessoal tá falando, né? E aí vem essa porcaria aí que não vai servir pra nada aqui pra nós, né? Box do Drogba, né? Aqui o pessoal tá ganhando o Drogba aí no giro gratuito. Eu não estou tendo essa sorte, né? Não ganhei o Drogba aí até agora por aqui. E não vai ser agora também, né? Ganhamos aí esse... Esse serzinho aí. Como esse jogo consegue ser interessante, né? Tirar uma pessoa do sério. Talvez mudar até a pessoa, o ser, né? Em si. Esse jogo é demais, mano. Esse jogo é demais. Comenta aí como tá a sua aventura. Comenta o que vocês acharam desse vídeo aqui, tá? Hashtag sem rage. Eu quero muito ver nos comentários hashtag sem rage e hashtag sem choro pra você apoiar essa causa. Comenta aqui embaixo. Quero muito ver hashtag sem rage, hashtag sem choro. A gente perde duas. Perdemos um jogo que a gente foi melhor, né? A gente tinha um favoritismo. O time merecia vencer. E aí outro jogo a gente merecia vencer, a gente perde também. Aí a gente mereceu perder, pra falar a verdade, né? Pipocamos. E aí teve um empate e duas vitórias seguidas. Olha, quero muito ver os comentários de vocês, tá bom? Like no vídeo. Vamos chegar nos mil likes nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal pra ajudar a chegar aí nos 720 mil inscritos. Se inscreva aí no canal. E também vai ter vídeo lá no canal mobile. Fechou? Olha, tamo junto. Obrigado. Segue lá no Instagram, arroba a FM Plays. E até amanhã no nosso próximo vídeo por aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto nessa bomba aqui. Valeu!